Alô vocês! Estou de volta aqui na Casa Bela e Maremança e dessa vez é para mostrar para vocês o panfleto promocional dos 44 anos Maremança. A festa é de casa, a festa é da gente. Então você vai encontrar esse panfleto promocional, vai tirar aqui esse canhotozinho aqui e vai depositar em uma das urnas em nossas lojas Maremança e vai concorrer a 44 prêmios. Isso mesmo. Então vamos começar com as ofertas. Veja só, com 50 reais aqui na Casa Bela e Maremança, olha só o que você leva. 50 reais você ainda tem troco, hein? Esse ventilador, letra A na economia, você leva por apenas R$ 47,90. Sanduicheira, cadência, garantia de um ano, você escolhe a cor também aqui. Além de ser sanduicheira, também é grill. Essa sanduicheira custava R$ 69,00. Hoje no aniversário Maremança, 44 anos, você encontra essa sanduicheira por apenas R$ 39,90. Cafeteira Expresso também, você escolhe a cor, combinando com sua sanduicheira. Estava de R$ 69,00. Você também encontra ela de R$ 44,90. E para fechar com chave de ouro, tem aqui o nosso liquidificador mundial, garantia de um ano, com 400 watts de potência. Vou tirar aqui esse copo, que eu fiquei mesmo encantado com esse copo. Ele não quebra, veja só. Copo Inquebrável da Mundial, qualidade e preço. Gostou? Então venha até uma das nossas lojas, Casa Bela e Maremança, e garanta já o seu. Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente! E aí